Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser para compartilhar com vocês meninas cumprinhas feitas hoje no Guilford Mall, hoje é domingo, menina, dia dos pais aqui e fomos dar uma voltinha e lógico, Maria Cristina foi nas casas que ela sempre gosta e comprou algumas coisinhas e quer compartilhar com vocês, então não sai daí, vem comigo Ok meninas, fui novamente nesta casa, Tinka, e lá encontrei um produtinho meninas que eu fiquei curiosa em experimentar, aliás provei lá, gostei e resolvi trazer, que é um BB Cream daquela mesma marca do delineador que eu comprei, esta marca aí meninas, que vocês estão vendo é o Intensive BB Cream e paguei 7 dólares, gostei muito quando passei aqui no dorso da mão e vou abrir aqui para vocês verem, olha, bem bonitinho, super linda a embalagem Olha, deixa eu colocar aqui um pouquinho para vocês verem Olha a consistência dele Olha só, é bem Intensivo mesmo, meninas, é um BB Cream mesmo, que acredito que vá cobrir tudo Adorei a textura dele Foi 7 dólares e adorei Depois eu digo a vocês se realmente Maria Cristina gostou Muito bonitinha a embalagem Lá também meninas, comprei este esmalte da Max Max Dona, uma cor muito bonita Olha só, olha só, um dourado Muito linda a cor Uau, olha só Bem grossão Achei belíssima a cor, meninas Paguei 2 dólares Linda, linda, linda Linda, linda, linda cor Pronto Esta foi a comprinha da Pink Car No Guilford O BB Cream E o esmalte Depois do Ines, lá mesmo no mall eu fui no Lando Andrade comprei lá meninas é a tinta da Garnier que estava em promoção comprei duas comprei a cor 83 louro dourado e comprei a cor 110 que é o Extra Light Natural Blonding um louro extra claro às vezes eu pinto com ela demora um pouco ela fica mais escura e quando eu não gosto muito eu clareio com esta 110 então comprei duas que estava em promoção por R$ 4,99 meninas vou aproveitar o vídeo que está muito pequenininho para mandar um beijinho muito especial e o beijinho hoje vai para a filha da minha querida amiga Lene, Lene Moura é a Vitória, a Vitória tem 10 anos, a Lene falou que ela assiste os vídeos de Maria Cristina com ela e que acha Maria Cristina muito bonita obrigada Vitória querida, fiquei toda vaidosa, ok? então este beijo hoje vai ser para a Vitória, a filhinha da Lene beijo Vitória querida, muito obrigada por assistir os vídeos de Maria Cristina com a mamãe olha, aprende a fazer maquiagem, certo? e quando você estiver com 14, 15 anos já sabe fazer maquiagem, ok? e um beijo no seu coração pronto meninas, estas foram as comprinhas do domingo de Maria Cristina domingo dia dos pais e espero que vocês tenham gostado quem gostou, não esquece de clicar no gostei, de comentar, de compartilhar e de se inscrever no meu canal, quem ainda não é inscrito um beijo grande para todos vocês, fiquem com Deus e bye bye vai até a próxima próxima Obrigado.